Olá pessoal, aqui é o Luciano Beno falando, vou passar aqui as informações pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí do Talmud, que eu coloquei ali sobre a lua de sangue e os terremotos que teve em Israel, vou passar essa notícia aqui também nesse vídeo dos terremotos, então é esse aqui para o Trilunar aí pessoal, os nossos estudos, depois eu vou mostrar também um pouco o Taquerra aí, o mapa Taquerra, a gente viu ali aqui os ataques dos satiões russos que atacaram a cidade, está shortando ali, só, vamos ver aqui o que vai estar a situação entre esses caços russos que não tem o Taquerra, se atacaram por querer ou sem querer, esse norte está shortando aqui pessoal, é que já é Israel aqui né, Aqui o tanque na fronteira da Síria, agora a Síria né, agora o governo do Assad conseguiu tomar a cidade aqui, e agora pega essa rota aqui pessoal, E aqui né, exatamente na fronteira com a Jordânia, você fez esses tanques do excesso da Síria né cara, junto com o excesso da Rússia, depois eu tenho uma imagem do tanque russo aí cara, com a bandeira da Rússia, eu vou mostrar no final, pessoal, aqui ó, aqui ó, os estudos, eu tô logo diz aqui pessoal, essa imagem super, É um vídeo interessante, né, que fala, mas a questão entre mágica é esse final aqui, ó, irmãos, esse tanque da Rússia ali, monitorando todo esse avanço da Sérgio do Síria ali, no sul da Síria e no norte de Israel, cara, que tá tremendo com esses ataques aqui, eles compartilham expulsos na região ali, que tá dando terremoto em Israel, presagiando aí as profecias aí, cara. Então, eles estão fazendo um grande terremoto ali em relação a Israel, cara, esse aqui é o 38, Kerkok Makok, Apocalipse também fala sobre isso aí. Entendeu, pessoal? Então, vamos aqui, pessoal, eu tô falando aqui, a KPI indo pra uma outra situação aqui. Eu vou passar as notícias pra vocês, cara, hoje, ver os tanques aqui, sírios, já na fronteira, né, aqui o strike, depois, então, aqui as colinas tecolando, né, que é território sírio ocupado por Israel, né, dessa guerra de seis dias, né, pessoal. Agora, os próximos ataques de Israel devem ser aqui, os rebeldes, e a cidade de Tatar aí, confia quando vai cair, né, a grande cidade de Tatar aí, pessoal. Bem intenso, o mapa tá aqui a roxo, pessoal, mas vamos sair as nossas notícias, senão a gente não vai, digamos assim. Eu tô aqui, a luz aqui no quarto tá bem ruim, né, mesmo assim, nós temos a cara a tapa, vamos dizer, né, a nossa cara pelada, nós temos a cara a tapa, pessoal. Vai ser outros vídeos aí que dá pra me ver melhor, pessoal que tá acompanhando aí pela primeira vez. Mas, então, vamos sair aqui, pessoal. Aqui é uma questão das nuvens, as nuvens misteriosas, né, diferentes, e o próprio Joel, que a gente estudou ali, fala que esses tempos seriam de nuvens, né, cara, tensas nuvens, irmãos. Aqui tem umas, esses imagens, cara, que eu falo que são naves, né, cara, assim como lá no, assim como que lá no deserto, Deus criou o seu povo com uma nuvem aqui à frente, né, aí também é bem parecido, irmãos, a situação, cara. Tem um vídeo, parece, eu vou ver, e pelo lado eu vou achar o Joel falando das nuvens também, irmãos. Vamos ver aqui, parece que... O cara filmou aí, aí, dois, um outro lado a outro, né. Circles of clouds, ou, circles of clouds. Enquanto. 4 em total. É, tá vendo, ele mostra. Estou deixando a cruz do sky, o primeiro time I've ever seen it. Tia de nuvens, olha o que fala o profeta, tia de nuvens, nuvens como essa que a gente vê, ou essa que tem visto, né, as nuvens tensas, né, cara, de nuvens e tensas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, o povo crante e poderoso, o qual nunca houve texto do tempo antigo, nem depois dele a ferrar pelos anos satiante, de geração e geração. E um povo crante e poderoso, né, cara. Que somos nós, digamos assim, né, cara, também, né, cara, grande e poderoso. Que tem essa questão, né, que eu queria falar, dessas nuvens, né, cara, ser um preságio também, dessas nuvens tensas. É, a senhora Sarellens reforçou, né, as tropas na colina de Tecolan, contra a Syrah, a gente viu ali, noticiário, eu até fiz uma imagem aqui da situação, da carta mercenários, iluminados, né, pessoal. É que, interessante que a Intel alemã, o Irã, quer expandir armas sem arsenal nuclear. Irã, Coreia do Norte, Síria, Paquistão estão fazendo esforços para expandir seu arsenal de armas convencionais, a da festa de produção de armas e destruição em massa. Que já tem a inteligência, tipo, a Viera, que não assiste a Sarellens Post, irmãos, eu achei interessante que o formato da pasta aqui do FIA Satellite, né. E a foto do FIA Satellite, acho que parece um tipo, até um microchip de computador, essa pasta nuclear, então, suspeita aqui do Irã, né, cara, tem que produzir armamento nuclear, irmãos. Então, olha aqui a sussinha, como aquela sussinha ali, né, tem Fukushima, que a gente tá vendo, que tá soltando aquele, que tá soltando, que tá soltando aquela raio-cama, né, aquela... Toda aquela ratiação, né. Tem um feed aqui... Aqui é um terrível momento que um street, a entire street, colapsa na China. E o cara prometeu um feed aqui, né, 29 segundos, interessante, então, pessoal, a questão das nuvens. A rua, né, colapsou, né, cara. Na China, pessoal, também, essa situação aí, a rua, né, colapsou. Um momento aterrorizante após uma rua colapsa, após, fracamente, se desmoronando mesmo na China. Aí só esse rai aqui, cara, com os estrange sons, novamente os estrange sons trazendo as coisas interessantíssimas. Aqui esse rai aqui, irmãos. Tem uma tempestade, né, interessante, cara. Cena. Mesociclone. Uma coisa assim, irmão. Só isso, só isso. Interessante essa imagem. Aqui o equilíbrio lunar de sangue, né, a imagem do vídeo anterior ali, desse equilíbrio que vai ter o quadro de 27. Já comentamos bastante. Pessoal, estão olhando nos vídeos anteriores ali, você que está passando pela primeira vez. Interessantíssimos, eu disse tudo, se as previsões, as pesagens, os sinais de Deus, as estrelas que vão manter essa semana. Aqui é a parada que foi proibido na Turquia. E aí, não sei se você está lá em poste aqui. Não. Eu queria saber que erupção do vulcão em Pali, na Intonésia, provoca pânico ali na região pessoal. Também situou outra situação de mais um vulcão. Assim como fala Joel, né. Ele fala que, além das trompetas, né, ele fala Tieti, sangue e fogo, né, cara. E mostrar ali, portíssimo, no céu e na terra, sangue e fogo. Além da guerra, ali na Síria, a gente fez esses fogos, o fogo, agora ali nas plantações. Ali nas plantações de Israel, pessoal. Também tem essa situação aí. Estudo no contexto, né, cara, desse estudo, né, dessa questão. É que é interessante, né. É a tecer que todo aquele que enfocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jesus Salém, haverá livramento. Assim como diz o Senhor. E entre os sobreviventes. Aquele que o Senhor chamar entre os sobreviventes do quê, pessoal? O que ele está falando aqui. Os sobreviventes estão catástrofes, né. Estão perseguindo. Estão, está, vamos dizer isso, a tripulação, né. Entre os sobreviventes do ataque a Israel, quem sabe. É. Aqui, aqui tem uma questão. Das, das, das queimadas, né, cara. Tem aqui, falando, né. Os coletivos molotovs aqui, que os, que o, que a faixa de casa, eles, mandam paulões. Ficou mal para a guerra, não. Eu puxei novamente para mostrar isso, pessoal. Esses balões que também têm a ver com a profecia de Ezequiel também, irmãos. Esses. Essa situação também. Com tudo que vem ocorrendo há um dia atrás, só. Há seis dias atrás, pessoal. Essa questão dos incêndios. Nas plantações de Israel. Aqui, pessoal, olha, essa imagem, cara. Incêndio de palões em casa, cara. Essas plantações. Então, é lixovel, né, cara. É, sangue, fogo e columnas de fumaça. Aqui, nos casos, são os fulcões também, né. O próprio fogo, né, tá. Esse papilônio, ela dispersa também, na Síria, principalmente. Eu tô, tô próprio, o Lord's Centre, né. As folunas de fumaça. Irmã Nair. Ali, cadê? Só, né, falar. Irmã Nair. Tem bastante, irmãos, comentam. É difícil, irmãos. Eu trevo uma fita aí, eu trabalho, né, cara. É difícil, vai. É difícil aí. Você respondeu todo mundo, cara. Mas, gente, ainda me dito pra você. Guerra Climática. General iraniano acusa Israel de derrubar chuva e neve. Para o general iraniano, Israel, junto com outros países da região, está atrapalhando para fazer com que as nuvens que entram no céu sobre o Irã não possam largar chuva. Não possam largar chuva. Explicando assim a seca prolongada no país. Guerra Climática, viu só. A gente já falamos dessa situação aí. Aqui, os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte planeja encanar o Ocidente e estão tendo armas nucleares. Aqui, umas imagens de umas instalações aí. Antes disso que os... E a situação aí tá meio ainda tensa, né, cara. Essa questão de confiar ou não, né. Os irmãos têm comentado aqui, né, cara. E até parece fácil confiar, né. Irmão Edson aí. Os irmãos têm comentado aí também, pessoal. Aqui, a irmã falou aqui, né. China é o tracão. A Coreia do Norte é a cauda. E a cauda do tracão foi lançada. A questão é o apocalipse, né, cara. Nem entendi. Dá pra se estudar também nesse contexto. Ataque de apenas que matou o tesouro educante pode ter escrito o calçado por fósforos aturifícios e latidos durante a comemoração da Copa, né, cara. Que situação aí. E aqui, assisti semana de certo. Explicar licitação para compra. Tem que afiar cabanão e pepitas alcoólicos. E aqui eu já tinha visto há algum tempo atrás, já. Mas agora, como saiu no show aqui, eu disse que ia compartilhar, né. Porque tá aí, o pessoal tá um pouco mais crédito, digamos assim, né. Essa mídia, essa mídia também, como eu coloquei no vídeo anterior ali, minha reclamação, né. E a minha explanação, que é meu sapavo, quanto essa mídia controlada, né, cara, que vivemos nos dias de hoje, manipulada aí pela elite e pelos clopalistas, né, cara. Mas tudo bem. Então aqui, o excerto, o excerto, ele, ele fez licitação ali para comprar caviar, cabanão e pepitas alcoólicas, para colocar nos... Eu me lembro que eu li, sabe, não sei, aqui é a letra de G1, mas para colocar ali nos, nos prédios, onde só pode ficar os policial militar, coisa assim, cara. Aqui, eu com uns... Com parteios da Rússia ali, no sul da Síria, ali perto do norte de Israel e no norte da Xordânia. Aqui, como era o antigo templo, pessoal, o título do templo, eu sempre coloco umas imagens, o tempo antigo, e sempre se pena da construção do terceiro templo, sempre trago também aqui o... Essa questão, aqui o terremoto, né, no norte de Israel, foram três terremotos em uma semana, pessoal. Justiça manda suspender para a caminhada, tem shows de Anitta e Lua Santana, em Itacoaí. Tá aí, uma pergunta ali, né, o pofão... Uma pergunta ali... Show pra quê, né, cara? Pra quê esse show inseriu, né, cara? A citação decretou o Estado tem calamidade e enfrenta problemas na saúde e educação. O prefeito Charlinho, MTV, está na Rússia para assistir a Copa. Ah, é a mesma citação do prefeito ali, cara, que estava na Copa lá. E... transferirá a Embaixada, a Fala da Xeluz do Salém, que é uma notícia mais interessante, mais relevante, né? A Ex-Flofac, então, pessoal, vai... Também... Depois aí... Depois... dos Estados Unidos, Guatemala, e Uruguai, né, que eu não me engano, muitas das Tantas da Embaixada, a Fala da Xeluz do Salém, agora a Ex-Flofac também, pessoal, olha só, tá aí, bem ali no Leste Europeu, né? Mas região também bem... Região também bem... É complicado no momento aí, cara, pela guerra ali, entre Putinha e Altã. Aqui, um grande terremoto, se você for estatística, de 80... Cara, o terremoto 4.1, cara, no Norte Israel, irmão, teve três terremotos, só que a região ali, do Mar da Caliléia, né? Um pouco acima ali, a gente está vendo aquela guerra ali, então, né, pessoal? O que o pessoal viu no Antiquiano, esses terremotos que tivemos ali, pessoal, olha só, Então pessoal, aqui é o Marta Caliléia, ali em Tia Iperianos mesmo, interessante que ela é só a Tiberias, então aqui, nessa região aqui, que teve o terremoto, junto o mapa aqui, essa região aqui, então nessa, aqui você vai botar aqui no mapa do Google, mas é mais interessante a gente tá olhando aqui, então foi nessa região aqui pessoal, um pouco ao norte de Tiberias, no norte de Israel, eu li um pouco a parte do aeroporto, quase um pouco antes de chegar nessas colinas de Tecolã, que tem cercos aqui pessoal, que separam a zona de amortecimento, que separa os dois países, que tem que ser desmaterializada pelo acordo na ONU da Guerra dos Seis Tisca. Então, então o terremoto foi aqui pessoal, e aqui você fez os pomparteios da Rússia, que até a trena da Tiberias já foi compartilhada ali, entendeu? E aqui um ataque israelense, porque o exército de Israel atacando aqui os repeltos daqui a pouco caindo aqui nas colinas de Tecolã, na zona de amortecimento ali, um morteiro do exército de Israel respondeu, esse morteiro que caiu aqui, o exército de Israel respondeu e atacou, um encrave do exército de Israel, do Asad ali na região, pessoal. A guerra tá comendo solta aqui pessoal, chegando aqui nessa quimeira que vai ser a conquistada que vai ser a conquistada aqui, que vai ficar, que vai ficar então, que vai ser, mas aqui também já conquistou as tifisas aqui, que também é mais fogo aqui pessoal, ó. Pessoal, vamos voltar aqui né cara, então, terremoto ali na região, cara, as profecias que falam sobre o terremoto, esse aqui é o 38 lá pessoal, foi no vídeo anterior. A velocidade da terra nessa sexta-feira será sete mil, sete novamente né pessoal, sempre o sete, número divino, o número das profecias e sinais, será sete mil quilômetros por hora mais lenta que em janeiro. Aqui eu coloquei as potências do céu que estão sendo apaladas, como fala né, a profecia aqui né, que as potências do céu sendo apaladas, o próprio mestre falou né, esses sinais. e os irmãos que gostavam da questão, 63 né, e a questão até até terra prana né cara, essas outras questões também que o pessoal sempre, então, essa questão aí também, mais uma notificação aí nesse apalos, nessas potências celestiais sendo apaladas aí cara, nessa situação aqui. massivos, pomparteios Síria na Rússia, maior sono aqui né cara, também. Aqui ele tá, interessante aqui pessoal, se você ler o texto né, que ele tá nessa situação que eu sempre falo com o texto ali pra vocês, aqui é uma visão, é uma visão desse outro lado né cara. Círios e russos, pomparteios ferozemente sobre a fronteira com Jortânia, Israel e o governo tá Círio né tá. As trovas sírias estão avançando por terra durante essa noite. Mentira tantos que os mercenários da OTAN ou ISIS estão fortemente armados por Israel e Estados Unidos que protegem a fronteira com o Alto Tecolan e o seu exército né cara. Essa questão que ali tem o exército da OTAN e tem os mercenários também, como tem que a gente entrava a saltira também e todos os outros né cara, que estavam ali. E o exército até franceses e britânicos foram presos, por exemplo, a Tassília e todas essas guerras das regiões ali que tá acontecendo, provavelmente ali nas Tittamasco ali que foram retomadas cara. Que questão aí cara? O exército tem ó, aqui então tem ó, tem um pomparteio aqui ó. Ah, esse aqui foi então o ataque de Israel também, dentro da Síria né cara. Eles atacaram ali na, ali em Itibriti. Pessoal, atacam nessa região ali ó. Essa questão aqui interessante ó. Aqui em Ramah já tem influência com a Turquia né. Porque a Turquia apoia a Coreia do Norte. Aqui no Norte é a Turquia né. Que apoia esses grupos e é onde já retomou um pompetaço aqui. Primeiro pegou do Is, depois pegou dos curtos. Mas já enfatiam as duas grandes cidades aqui do Norte da Síria. Também em Krips. Nossos estudos aqui Ramah. Então essa grande explosão ali. Que foi reivindicado. Pelo esses grupos aqui armados pela Turquia. Ficar atento também né cara. A Turquia. Aqui Estados Unidos né. Protegendo ali ao lado. A gente viu a Turquia outra hora ali né pessoal. E outra. Outro casião ali. Aqui mais dois terremotos de Israel. Na verdade foram três terremotos pessoal. Em uma semana. Aqui então aqui Santo Afonso e Sérgio da Síria aqui. Tomando todo esse espaço aqui ó. Chegando aqui na fronteira. Ele falando ali desse. Falando ali. Desse pedaço todo que foi pegado. Chegando junto da fronteira aqui. Pessoal que foi tomada. E aqui é. Então. Que foi ontem né cara. Eu tirei a imagem. Em que. Vários ataques aéros russos. Na fronteira com a Chordânia. Perto de Nax. Os desafiões. Tequerra. Dos relatórios. Entrados momentaneamente. No espaço aéreo chordaniano. E hoje chegaram a compartilhar né. Na Chordânia cara. Que tinha sido ontem né. Notificação. Eles passando aqui pelo. Aqui a Chordânia né. Que é o território dos repeltos. Aqui você acha que está a Síria chegando. E eles que estavam passando aí. Chegaram a compartilhar. A gente viu a notícia até hoje ainda né pessoal. E aqui então a questão das crianças. Ali na Tailândia né pessoal. Que também é o cliente sinal de Deus aí. Dos mergulhadores. Que o mergulhador já morreu né. Entre todas as crianças. Ali na caverna ali também. Esperando. A ver a luz novamente. Como a humanidade né. Que está trancada nessa caverna. E esperando né. Ao reino entre Deus. Que vai nos libertar né. Tocar de feira né. Por isso que fala. Que o pobre mestre. Para olhar para os céus né. Para olhar lá para cima. Levantar a cabeça. Quando vira esses sinais né pessoal. E aqui um grande sinal também. Essa questão da Tailândia. Que a gente está me acompanhando aí irmãos. Aqui a questão do ataque né. De Israel ali contra os. As forças. Que afirmou que o ataque de morteiros. Foi definido ao compatriotas. Entre o acesso do Sírio. E várias milícias armadas né. E o ETF não se envolve nesse conflito né cara. Sorte de ter respondido. Só até aqui também né. Aqui ó. E o Vixe aqui com o Messi né. Cristiano Ronaldo. E o Neymar aqui. Os que vieram de volta para a Copa né. Os alemães aqui também. O Uruguai né. Tirou outros aí. Irmãos aqui. Irmãos então. Tem um salvo aqui também. Tem bastante coisa. Salvo aqui. Se quiser tá um. Se quiser tá 25 minutos. Tem que mais agradecer então irmãos. Sempre dá uma olhada lá. No nosso eclipse. Lá no nosso. Nossos estudos. A atualização Takerra aqui. No Batalha né. Também. Então vou conferir Takerras. Tem que trazer as atualizações aí também. Takerra. Na Colônia. Não vai ter um. Aqui ó. Tem um navio. Tem um navio. Aqui que diz. Tem um navio. Uma Operação. Ali também. Três caçadores. São deforados. Por liões. Na África do Sul pessoal. Três caçadores são deforados. Aqui um calhamento global Bem sério né Falando aqui sobre a questão do calor Realmente já estamos em julho E o calor aqui está bem intenso no norte do Paraná Por que que nessa sexta-feira A velocidade da terra é mais lenta do ano Eu falei a questão da velocidade da terra Porque parece que o perímetro dela vai estar Maior né cara Alguma coisa assim que eles falaram né Aqui também Uma questão do céu pessoal Aqui o Elon Musk As estratégias sugeridas por Elon Musk Para resgatar meninos da caverna em Tailândia Até o Elon Musk aí O Elon Musk ali né Que é o Falcon Fox Da questão aí cara Aqui um vídeo do F-35 Irmãos Mas eu não vou tomar mais tempo de vocês cara Aqui o repórter Russe Strike né cara Escreve-se de cola lá cara Ah tu serve 35 né Aqui né Só para acabar então pessoal Eu acho que o Qatar que ia comprar o CF-35 dos Estados Unidos É isso também temi de lhe anfeição E aí E aqui pessoal, para quem chegar no canal ali, sei que é novo e no canal também tem uma olhada no nosso CERN, abrir o portal ali dos infernos, dia 23 de setembro, eu faço a prestagem dessa máquina CERN e a questão da abertura do portal. E aqui pessoal, aqui Israel ataca a paz do Irã em Damasco na Síria também, um vídeo que o pessoal se interessou bastante, esses ataques de Israel, as pazes do Irã em Damasco ali. E esse aqui também é o sonho do Levante no Brasil, que é interessantíssimo também pessoal. E aqui, para quem curtir aqui, eu filmei o Equilipse do Sol aqui em Apucarana e também filmei um aro solar há dois anos atrás aqui também pessoal, para quem quiser assistir aqui. Irmãos, entre outros destaques do canal aqui, como a terceira guerra mundial aqui, eu estou com o sobrevivente aí também pessoal, é interessantíssimo esse vídeo aqui. Sempre, sempre trazendo em foco aqui. Aqui o irmão também, ele é um corte de bermudas, o irmão Solto Ciência, também tem o canal dele lá. Olha irmão, estou falando do seu canal também cara, ele também, ele fala sobre as nuvens misteriosas em todo o mundo, as nuvens quadradas né, também que eu coloquei ali né, que são outras nuvens. Ele também traz aqui no canal dele aqui pessoal, que você entra lá então, um like lá também. Mais uma vez, o canal Solto Ciência traz matéria misteriosa, acerca das armas dos Estados Unidos, ou seja, acerca dessas nuvens quadradas que aparecem nos céus. É verdade, tem surgido diversas nuvens em formatos diferenciados, mas as principais são as nuvens quadradas. Música